Pois bem, Ricardo Oliveira citou o Fred, o Fred está abrindo o jogo da apresentação na Toca da Raposa. Eu já tinha tentado algumas vezes, né? Eu fui no sentido contrário a todas as negociações do futebol algumas vezes. Não foi o que aconteceu agora, algumas vezes eu tentando a minha volta pra cá. Todas as relações que eu tive com todos os torcedores sempre foi dentro de campo fazer gols. Quando eu tô no time, é uma relação de amor, né? De respeito. E quando eu fazia gol contra as outras equipes, sempre teve a relação de faz gol, tem aquela pegada no pé, né? Mas sim, cara, eu continuo com o meu mesmo perfil, sem alterar nada, respeitando todos os torcedores. Eu acho que essas brincadeiras, as tirações de sá é fora de campo. Eu não participo dessas coisas. E a sua relação com o Mano? Houve aquela declaração na época que você jogava no Fluminense, mas o Mano até comentou sobre isso ontem e disse que prefere um jogador de opinião no elenco, que possa ser um formador de opinião no grupo, do que alguém mais passivo. Ele até fez elogio em relação a isso. Aquilo é algo passado? Foi algo só de momento? O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que ele tem razão, né? Eu tava enganado mesmo, porque se não tivesse o aval dele, acho que eu não estaria aqui. E ele deu a benção pra eu estar aqui hoje. Então, comprova que eu tava errado naquela época. Eu era muito mais explosivo do que eu sou hoje, graças à maturidade, né? Aprendizado. Eu lembro que eu tinha... Eu era bem moleque. Você tá falando, a minha mãe faleceu e eu tinha sete anos, né? Minha mãe era cruzeirense fanática. Eu vivia aqui em BH, né? Porque ela fez o tratamento de câncer. E no meio desse tratamento e tal, eu fiquei morando na casa da minha avó. Eu lembro que o meu tio, o Rogério, que sofreu durante um ano, eu jogando no outro clube, agora tá feliz da vida e tá deitando a galera no grupo lá da família. Ele me colocava na moto, na frente da moto, e me levava. Até 12 anos não pagava naquela época no Mineirão. Pois é. Dom Fredon, bem-vindo à sua casa. A presidenta da torcida tá bem dividida sobre isso. O maior centroavante em atividade no país hoje.